Só durante o ano de 2023, 80 assassinatos foram registrados em Palmas. Em se comparado com o mesmo período do ano passado, um aumento que chega a 200%. A maioria das mortes ocorreram na região sul da capital. Visando combater os crimes de homicídio, o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins tem desenvolvido operações com reforço no policiamento nas áreas em que os crimes são registrados com maior frequência. Nesta quarta-feira, 15 equipes da Força Tática chegaram à capital. São mais de 60 policiais que devem atuar na prevenção e repressão aos crimes de homicídio. Primeiro é importante pontuar que, no geral, no Estado, a segurança pública vai muito bem. Conseguimos reduzir os índices em todos os locais. Conseguimos colocar policiais militares em todos os 139 municípios. Nós estamos com investimento na ordem de mais de 40 milhões de recursos captados para aumentar a logística da nossa instituição. Então, assim, no geral, eu posso falar que temos boas notícias. Só que os problemas nós temos que encarar de frente e temos que assumir os desafios. Nós temos um problema, assim, um problema pontual, que é a questão dos homicídios em Palmas. É um problema que já foi identificado a causa e a gente está trabalhando para solucionar. No que tange a Polícia Militar, nós iniciaremos uma ação hoje, uma ação importante, uma ação de demonstração de força do Estado, com vista a sufocar o crime, a sufocar aqueles que estão insistindo em cometer crime em Palmas e voltar à normalidade. Nós estamos levando 15 equipes da Força Tática, mais de 60 homens, grupamentos altamente especializados e preparados para o combate urbano para deixar em Palmas para ficar o tempo necessário que for para controlar essa criminalidade. Então, hoje, estão desembarcando, estão embarcando em cada ponto do Estado. Os taticantes que nós chamamos para Palmas estarão desembarcando em Palmas e iniciaremos uma grande operação a partir de hoje, com a demonstração de força do Estado. É o Estado é que tem que prevalecer, é a Polícia Militar é que tem que colocar a ordem na casa. E isso nós faremos, pode ter certeza, a população pode ficar tranquila que nós faremos. De acordo com os levantamentos feitos pelas Forças de Segurança do Tocantins, a maioria das vítimas são homens negros com idade até 30 anos. A motivação para os crimes pode estar ligada diretamente à guerra entre facções criminosas que agem dentro e fora de unidades prisionais.